Os moradores do travessão próximo ao frigorífico do Peixe aqui na cidade de Rolim de Moura estão solicitando que a Secretaria de Obras venha terminar um trabalho que teve início e não foi concluído. Estão reclamando que a situação está difícil para transitar e ao chegar até as suas residências. Inclusive, Dona Terezinha, uma das moradoras, fala que ali no travessão, mais de 40 crianças estudam e o ônibus não consegue chegar em todas as residências. A gente tem aqui transporte escolar, são bastante alunos. Eu não sei quantos que tem de alunos aqui, mas dá um ônibus lotadinho de crianças. E ele vem a altura ali e retorna, porque não tem como passar aqui. E eles tiveram aí, fizeram um pouquinho do serviço aí, eu não sei por que o motivo, porque eles pelo menos não fizeram o necessário ali, né? Jogaram uma terra ali, alguma coisa, para amenizar o problema, né? Aí eu me incomodei, já estou desde fevereiro lutando sobre esse assunto aí, dessa estrada aí, que está nessa situação. Tem mãe de família aqui que pega, põe a três na moto, sobe aqui, vai até lá em cima, né? Tem uma mãe que faz o retorno lá. Ela leva essas crianças, traz de volta, correndo um risco ali, ele cai ali dentro. Eu mesma passo aí, direto de moto com meu filho, com meu esposo, o medo de cair é muito, derrapar aí, né? E poderia ser pior. A equipe de reportagem foi surpreendida com um caminhão dentro de uma valeta, onde precisou da ajuda dos moradores para ser retirado. Dona Terezinha também falou a respeito de um bueiro, que está muito baixo, e quando chove, a água acaba passando por cima dele, deixando os moradores isolados ali no travessão. A água passa com muita velocidade, quando vem a chuva forte, né? Ela transborda e passa, e todo ano está esse problema, e ela passa por cima. Eles vieram mexer ali um pouco, mas vai ter que trocar a manilha. Se não trocar a manilha, vai acontecer no próximo ano, vai estar do mesmo jeito. Onde que pode fazer bem feito, faça bem feito, porque daí não precisa, todo ano não está mexendo ali, nesse local. Procuramos o secretário de obras, Marcelino, para falar da situação e por que teve a paralisação dos trabalhos no travessão. Nós tivemos lá, semana passada, com a máquina, uma patrola, começamos a fazer o patrulhamento e ela estragou o cubo. E tivemos que trazer essa máquina hoje, inclusive ela está no pátio ainda. Deve ficar pronta hoje à tarde, pedimos um auxílio ao DR, com o turno, para a gente fazer esse preenchimento do cubo e a gente voltar para terminar o serviço. Isso é os imprevistos que acontecem com a máquina. É igual o ser humano, hoje está trabalhando, amanhã é doente. A máquina, a mesma coisa, hoje está trabalhando, amanhã quebra. Mas a gente vai voltar lá, inclusive eu dei manutenção em dois bueiros lá também, já para o patrulhamento chegar e não ter nenhum problema. Mas a gente, assim que essa máquina, a gente vai voltar e patrolar o travessão. A população lá pode aguardar com paciência que com certeza vai chegar lá. Sim, foi só esse imprevisto que acontece, não só ali, mas nas outras linhas, chega a quebrar uma máquina e a gente tem que dar manutenção nela e voltar e terminar o serviço. Música 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 Música